A Viação Cipó desta semana vai mostrar as riquezas culturais e materiais de Santana do Riacho. A região é muito conhecida por seus rios e cachoeiras. Mas vamos destacar suas histórias, sua gente, como tudo começou e a festa da Padroeira Santana. A receita será de um bolinho de feijão miúdo. Viação Cipó, domingo às 10 horas com reprise sábado às 9.